Olá pessoal, eu sou a Carol Pfeiffer e hoje a gente vai falar de um termo que poucas pessoas sabem exatamente como funciona, o chamado CDI. O que é isso? O CDI é uma aplicação interbancária. Ele funciona muito parecido com o CDB, que é o crédito bancário, só que ele só é uma aplicação entre os bancos. Então nós, investidores, pessoas físicas, não aplicamos diretamente no CDI. Toda vez que você vai conversar com o seu gerente de banco, ele já deve ter falado para você olha, aquela rentabilidade vai ser de 100% do CDI ou vai ser de 90% do CDI. O que é isso? É a referência então dessa aplicação, que funciona de novo, entre os bancos, para garantir a liquidez entre eles e para garantir um bom funcionamento interbancário. Importante ressaltar que toda vez que a gente vai fazer uma aplicação, quanto maior o volume financeiro que a gente faz nos bancos, melhor as taxas em relação ao CDI. Daí o gerente fala, eu vou te dar 90% do CDI, mas se você colocar mais grana, eu te dou 120% do CDI. E a gente fica nessa pergunta, mas quanto é isso? E o quanto que está sendo levado em consideração? Bom, é importante frisar que em geral os títulos do governo, que vocês podem também acessar em outros vídeos, eles têm quase 100%, às vezes mais do que 100% do que é o CDI e você não precisa do banco para isso. E independe do volume financeiro que você colocar. Se você colocar 100 reais ou 100 milhões, você vai ter a mesma taxa. Então é importante na hora de comparar os seus investimentos, dar uma olhadinha nesse ponto, ok?